Hoje o dia tá meio estranho, velho. Não sei dizer o porquê, mas o dia tá meio... Tá meio estranho. Serginho. Hoje nós iremos falar sobre um Natal cheio de graça. Cheio de graça, né? O novo filme da GK que promete muito Natal e muita graça e def... Tá, eu tenho uma dúvida pra vocês. Eu sei quem é a GK. Meu Deus, GK, eu sei quem é. Eu sei quem é a nossa querida GK. Mas assim, a GK é famosa. Pelo quê? Ela agora é famosa porque, tipo, atriz, parada assim e tal. Mas como que ela se tornou famosa? Ela se tornou famosa como modelo? Como, sei lá, só criou o Instagram e começou a crescer? Eu não sei, velho. A GK só apareceu no... Sabe qual foi a primeira... Primeira vez que eu ouvi falar da GK, velho? Primeira vez que eu ouvi falar da GK foi no... Foi na farofa dela. Eu não sei se foi a primeira farofa da GK, mas foi em uma das farofas dela. Eu acho que foi a do ano passado. Eu acho que foi do ano passado. A farofa da GK do ano passado. Foi aí que eu conheci a ouvi falar dela. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Definitivamente entrega uma dessas duas coisas. Então venha comigo agora e descobri. E o pior... Sabe o que é? Agora, vendo que tem o filme aí, o Natal cheio de graça da GK, eu descobri que ela é uma atora. Atriz. Atora. Atriz. Agora que eu descobri que ela é uma atriz, cara. Eu não sabia. Eu não sei o que a GK faz. O que a GK faz? É a famosa. O que ela faz? Hoje nós iremos falar sobre um Natal cheio de graça. O novo filme da GK que promete muito Natal e muita graça. E definitivamente entrega uma dessas duas coisas. Então venha comigo agora e descobri qual delas que é. Carlinhos é um rapaz muito dedicado que trabalha na construtora da sua família. Curioso que os dois filmes de Natal da Netflix que eu decidi assistir esse ano são sobre família rica e nepotismo. Aparentemente as pessoas mais dignas de receberem um milagre de Natal. Num dia 23 de dezembro o Carlinhos decide pedir a sua namorada Bebel em casamento. Porque eles namoram já há mais de 10 anos. Mas bem na hora ele descobre que ela estava traindo ele com uma outra mulher. Então ele faz o que qualquer pessoa faria nessa situação. Ele sai correndo que nem uma galinha homofóbica. Por que que você que tá correndo e não a amante? Você é o corno mais patético que já existiu. Que no portão do prédio ele se depara com uma mulher do lado de fora pedindo socorro alegando ter sido assaltada. E o Carlinhos como a pessoa racional que ele é decide pular o portão porque tão demorando demais pra abrir ele. Indo pro lado que supostamente tem um assaltante a solta. E ele ainda cai em cima da mulher que tá pedindo socorro. Depois o portão ainda bate na cabeça dessa mulher que já devia estar com a clavícula fraturada. E o Carlinhos ainda faz ela correr junto com ele de salto alto lesionada com uma pancada na cabeça só porque ele tá com medo da esposa traíra dele. Isso é homofobia no sentido mais literal da palavra. Cinco minutos de filme e ele já foi homofóbico e agrediu uma mulher nordestina. Eles vão até a praia e o Carlinhos... Ah, eu não sei, né? Porque tipo assim, com o que ele mostrou ainda pareceu homofobia. Só que ele tava meio desesperado porque ele viu a noiva traindo ele. A namorada. Só pareceu que ele tá meio desesperado. Não pareceu muita homofobia não, mano. Pode ser que no filme tenha sido homofobia, não sei. Tira a sua camisa pra fazer uma compressa de gelo pra ela colocar na cabeça. Porque não contente em agredi-la, ele também quer assediá-la. Ó, se tu quiser eu revesso contigo, tá? Eu boto no meu galo, tu bota no teu chifre. Tu bota no teu chifre, tu bota no meu galo. O Carlinhos é um corno tão patético que até uma mulher que nunca viu ele na vida já se reservou no direito de tirar uma com a cara dele. Ela explica que o nome dela é Graça, mas ironicamente ela não tem nenhuma. Ela é da... Ai, o Natal cheio de graça, velho Natal cheio de graça. Paraíba e tava indo viajar até Aspen pra passar o Natal com a sua família. Mas o voo dela fez uma conexão no Rio de Janeiro e ela decidiu passear um pouquinho. Eu tenho uma parada aqui, né? Ela disse, ai, Rio de Janeiro, vou tomar um solzinho, né? Pegar um bronze e tudo mais. Ela parou pra se bronzear no Rio de Janeiro, sendo que ela veio da Paraíba. Isso é tipo alguém de São Paulo e até Nova Iorque pra fugir do trânsito. Ela diz ter sido assaltada no Rio de Janeiro, perdendo o seu celular e suas malas. E agora ela tá desesperada porque ela não tem como contatar a sua família. Então o Carlinhos chama o seu motorista particular pra levá-los até a delegacia. Mas a delegada diz que eles não estão atendendo mais. Porque é véspera de Natal e eles só atendem casos mais urgentes. E aparentemente a homofobia, xenofobia e machismo do Carlinhos não é nada urgente, né? E nem o crime da Jiquê tá se passando por atriz. É brincadeira, tá, Jiquê? Eu sou muito seu fã e eu quero muito ser convidado pra próxima farofa. Eles... Eu não quero. Eles ficam muito desesperados e o Carlinhos ainda se lembra que tem um Natal na casa da família dele pra ir. Mas agora que ele descobriu que é corno, ele não tá mais afim de ir porque ele não quer passar pela humilhação de ter que explicar essa história. Só que a única parte humilhante dessa história é a parte que ele saiu correndo. De resto, ele não tem culpa. Se ele não tivesse saído correndo, seria uma ótima história pra contar no Natal. Com certeza, sim. A graça, então, sugere que eles finjam ser namorados pra que ele não precise contar pra família dele sobre a história da traição e pra... Pra que a graça não precise passar o Natal na delegacia. O que é um plano bem idiota porque as pessoas ainda assim vão perguntar o motivo do término dele com a Bebela. Afinal, eles estavam juntos há 10 anos. Seria estranho, mas ele simplesmente aparecer com uma namorada nova sem explicação nenhuma. Realmente. Mas o Carlinhos acha um ótimo plano levar uma completa desconhecida que ele agrediu na rua pra conhecer a família dele no Natal. Bem melhor do que ele contar e que foi corno. Enfim, ao chegar na casa da avó dele, onde vai ser a festa de Natal, a graça já começa a mexer em tudo, começa a jogar os presentes pro alto como se fosse um sorteio da telescena e fica agindo como uma completa maluca de forma geral. Daí o relógio começa a tocar exatamente às 8 horas da noite, indicando a chegada da Lady Sofia, a avó do Carlinhos e também chefe da empresa onde ele trabalha. E assim que ela chega, todo o ambiente muda. As pessoas ficam incompletos... Trabalha. E assim que ela chega, todo o ambiente muda. Oxi, César Maracujá. As pessoas... As pessoas ficam incompletos, silêncio e um pouco tensas, Talvez porque ela seja a chefe da família, mas talvez também porque ela parece ser muito o tipo de vó que faria um comentário racista a qualquer momento numa ceia de Natal. Ela anuncia que vai passar o comando da empresa pra algum dos familiares e vai usar as festas natalinas pra avaliar quem merece esse posto. E o que era pra ser uma celebração do nascimento do menino Jesus se tornou uma disputa pra ver quem merece mais ser beneficiado pelo nepotismo. Durante o jantar, o primo insuportável do Carlinhos, o Pedrinho, pergunta pra ele por que ele terminou com a bebela, como já era de se esperar que as pessoas fariam. E ele quer tanto saber que ele até liga pra bebela, mas a Graça vai lá e joga o celular dele na água. De noite, a Graça é confrontada pela bebela, mas a Graça vai lá e joga o celular dele na água. De noite, a Graça é confrontada pela Dona Chica, governanta da casa, porque ela tá muito preocupada com as reais intenções da Graça em relação ao Carlinhos. A Graça, então, conta que o pai dela era Papai Noel de shopping e ela era muito apegada a ele. Mas depois que ele morreu, ela ficou muito sozinha e agora ela entra de penetra na festa de Natal dos outros porque ela não tem mais com quem passar o Natal. Ela é basicamente a órfã, só que versão natalina. O que pra mim não faz sentido nenhum porque a Graça do Natal é exatamente você passar com quem você gosta. Não com um bando de aleatório que nem liga pra você. Pra isso já existe a farofa da GK, novamente. É brincadeira. Por favor, GK, me convide pra próxima farofa. Muito obrigado. Quando eu gritei socorro, o Carlinhos respondeu na mesma hora. Na verdade, ele tava fugindo da namorada dele. Foi merda coincidência ele ter encontrado ela no portão do prédio. Uma linda história de amor toda construída numa mentira e na homofobia do Carlinhos. Daí a Graça começa a mostrar pra Dona Chica fotos dos natais anteriores que ela entrou de penetra. E por algum motivo ela passou vários natais em um estúdio fotográfico, pelo visto. Suas fotos tão muito profissional. A Dona Chica fica com dó da graça dela não ter com quem passar o Natal. E ela promete guardar o segredo dela desde que ela não faça mal nenhum pro Carlinhos. Mas faz o contrário. O cara já agrediu ela, já sediou ela. Falta o quê? Na manhã seguinte, eles se preparam para uma partida de polo. Que é uma espécie de futebol com cavalo. Não sei qual que é a graça disso, mas é mais um esporte pro Brasil perder na Copa. Tem gente que joga isso no Brasil, cara? Pelo menos no polo dá pra botar a culpa no cavalo. O cavalo provavelmente não entende que quando você tá ganhando uma partida e falta 4 minutos pra acabar, você enrola 3 minutos e meio pra fazer uma substituição. Subiu a plaquinha, você já tropeça no chão e fica caído no gramado até te expulsarem de lá. Mas no primeiro... Cara, ficou sem tidão com a Copa. No lance da graça no jogo, ela acerta a bola no nariz da Lady Sofia e a partida é interrompida imediatamente. Queria eu que alguém tivesse acertado uma idosa na partida de Brasil e Croácia. Ia ser pelo menos uns 5 minutos de interrupção pra atender ela e já matava o ritmo da Croácia. A gente tem que começar a entender que alguns sacrifícios precisam ser feitos pra conquista do Hexa. De noite, o Carlinhos leva a graça até uma praça que tá toda decorada com coisa natalina e ela fica muito feliz porque ela ama o Natal. Só que o Carlinhos não tem muito esse espírito natalino. E eu até entendo ele ser assim porque ele sempre passa o Natal dele com a família e, novamente, a avó dele parece que tá o tempo todo a um panetone de ofender uma minoria. Precisamos preencher o Carlinhos com o espírito de Natal. Até eu que gosto do Natal, tô começando a odiar ele. Muito obrigado. Daí a graça vai até uma barraca comprar um croquete e ela encontra o Diogo Defante, que hospedou ela no Natal passado e ficou obcecado com ela desde então. Ela foge dele junto com o Carlinhos e aí já começa a rolar um climazinho entre os dois, que é a coisa mais desconfortável do mundo porque esse é o pior casal que eu já vi. Parece que às vezes a gente tem que passar por um bando de cilada antes de conhecer a pessoa certa, né? Simplesmente eles não funcionam como casal. Eu acho que a dona Chica tem mais química com a graça do que o... Vocês viram, eu achava que eles iam ser só amigos, eu não sabia que ia ter um romance nesse filme, eu pensava que eles iam ser só amigos. Carlinhos, a vibe deles é a de o pai uma filha de 5 anos que não para quieta. Ver eles flertando é quase tão doloroso quanto ver alguém chutando um cachorrinho. Mesmo fechando o olho, você sabe que tem alguma coisa horrível acontecendo. Eles dividem o algodão doce e decidem dar uma volta no museu, que por algum motivo está aberto na noite de 24 de dezembro e eles ainda vão lá para incomodar os funcionários. O Carlinhos disse para a graça que ele amou que ela foi assaltada porque ele está adorando fingir ser o namorado dela. Como você consegue ser tão sem noção a ponto de falar uma coisa dessa? A menina perdeu tudo. Está certo que é tudo mentira, ela não perdeu nada, ela só não tinha com quem passar o Natal, mas mesmo assim ela não sabe disso. A pessoa mais verdadeira que eu já conheci. Mas foi um dia que você conhece ela. Uma pessoa consegue fingir ser outra por um dia, principalmente no Natal, que a gente tem que fingir ter o mesmo posicionamento político dos nossos parentes para a gente poder comer sobremesa. Não tem época de mais fingimento que o Natal. Você pode só ignorar a política, não é mesmo? No Natal, eles voltam para casa porque vai começar o baile de Natal que a família do Carlinhos faz todo ano. E rola a obrigatória cena da mulher descer na escada com o vestido vermelho e o cara bobo admirando. O que não é muito verocê... Olha só, minha gente. É a GQ e ela é muito bonita. Olha só. O que eu fiz? Onde é que eu estava nesse troço? Eu já me perdi, já. Eu estou num ponto aqui, velho. De o lefante. Casal. Aqui, eu acho. De ser outra por um dia. Principalmente no Natal, que a gente tem que fingir ter o mesmo posicionamento político dos nossos parentes para a gente poder comer sobremesa. Não tem época de mais fingimento que o Natal. Eles voltam para casa porque vai começar o baile de Natal que a família do Carlinhos faz todo ano. E rola a obrigatória cena da mulher descer na escada com o vestido vermelho e o cara bobo admirando. O que não é muito verocê, porque eu acho que toda mulher que está descendo uma escada de salto alto não está pensando em ser sexy. Ela só está pensando em chegar viva. Daí o Carlinhos leva a graça para dançar uma música da Taylor Swift agarradinho com ele. E eu odeio ver eles flertando, mas dançando, pelo menos eles calam a boca e é menos doloroso. Ainda assim, parece que ele é aquele cara que nunca tinha um par na festa junina e sempre era obrigada a dançar com a professora. E eu sei disso porque eu era esse cara. Eu nunca tive esse negócio de ter um par de festa junina assim porque... Todas as festas juninas da minha escola se transformavam em grandes bailes funk. Então assim, não tinha muito porque você ter um par para dançar, sendo que estava todo mundo na rodinha rebolando. Reconheceu os meus semelhantes. Depois da dança, a graça pede para colocar em um funk e ela começa a rebolar. Mas a... Caraca, está exatamente igual às festas juninas da minha escola. Lady Sofia, a maior Swift de 70 anos, aparece para interromper o funk e fica muito irritado com a falta de respeito da graça de mudar a música. A graça diz que a Lady Sofia não sabe deixar as pessoas à vontade porque está todo mundo ali naquela festa tentando agradar ela. E aí a... Eu estou muito à vontade nesse momento. A graça faz todo mundo cantar Roberto Carlos juntos para que todos possam se unir como uma família feliz. Não sei... Você não sabe deixar as pessoas à vontade porque está todo mundo aqui dançando desse jeito para te agradar. Vamos deixar as pessoas mais à vontade nessa festa. Bota o Roberto Carlos aí. Mas que merda escolha, hein? Eu não sei qual é a lógica disso porque se a música realmente unisse as pessoas, o Direction não teria acabado. Mas eles realmente se unem e esquecem por um instante que todos eles se odeiam. E no final, a Lady Sofia anuncia que o Carlinhos vai ser o novo presidente da empresa. O que faz... Deputismo. Todo mundo voltar a se odiar porque todo mundo queria essa vaga. E todo o trabalho que o Roberto Carlos teve foi por água abaixo. Assim, isso só não faz todo mundo voltar a se odiar. Isso faz todo mundo odiar o Carlinhos. Você sabe o que acontece quando duas pessoas param debaixo de um mistletoe? Quê? Ah, o mistletoe? Elas se vejam. Mas assim... Tem o mistletoe aí? Por que esse cara é tão creepy flertando? Eu só estou vendo duas bocas aqui agora. E está mais do que na hora delas ficarem quietinhas. De onde surgiu essa química? Meu Deus do céu, cara. O que é isso? Se eu tiver que ver isso, você vai ser obrigado a ver... Para! Esses dois pacarando é quase tão doloroso quanto a perda de um ente querido. Infelizmente, eles se beijam, dormem juntos e na manhã seguinte, a maluca da dona Chica tenta convencer a Graça a ficar com o Carlinhos de verdade, formando o pior casal desde os pais do Hitler. Mas a Graça diz que ela não quer porque eles são muito diferentes e se ela não tiver ninguém, ela não tem como perder ninguém também. Sei lá, eu acho que é ótimo perder o Carlinhos 1, que você não vai estar perdendo muita coisa e dá... Ninguém também. Sei lá, eu acho que são muito diferentes e se ela não tiver ninguém, ela não tem como perder ninguém também. Caca, virou... A GK virou Homem-Aranha, velho. Ponto de grila. É ótimo perder o Carlinhos 1, que você não vai estar perdendo muita coisa e dá até para a Graça trair ele, que vai ser ele que vai sair correndo. Ele inventou a definição de corno mancho. Daí eles fazem um amigo secreto e o Pedrinho, primo do Carlinhos, diz que o amigo secreto dele é um grande otário que foi enganado pela própria namorada. O Carlinhos se levanta e revela para toda a família que ele foi corno da bebelo, mas depois de receber o apoio da família, o Pedrinho fala que não era nem disso que ele estava falando. Mas sim do fato de que a Graça não é quem ela diz ser. E para provar o seu ponto, ele traz o Diogo Defante, que fala que a Graça fez a mesma coisa no ano passado com a família dele. Ela apareceu fingindo que tinha perdido o voo dela, eles ficaram com dó e deixaram ela passar o Natal com eles. Uma grande discussão se inicia, o Carlinhos acusa a Graça de estar indo atrás do dinheiro dele, porque obviamente ele sabe que o flerte dele jamais conquistaria alguém. E a Graça fica extremamente irritada com tal acusação. E no meio disso, por algum motivo, a bebelo aparece, porque aparentemente ela também era amante da namorada do Pedrinho. E ela achou uma boa ideia revelar isso em pleno 25 de dezembro. Um amigo secreto da família, na frente dessa idosa que tem a maior cara de homofóbica. A fonte da caja dela é um pinto, para você ter uma noção. A Graça se retira e o Carlinhos vai correndo atrás dela, mesmo ele tendo acusado ela de ser interesseira. Mas a Graça não quer saber dele e vai embora mesmo assim. O Carlinhos fica completamente miserável e no primeiro dia dele como presidente, ele se demite. Porque ele diz que ele precisa ir em busca da própria felicidade dele. Isso é muito legal, mas não faço ideia de que merda que ele tá falando. Ele nunca demonstrou nenhum interesse profissional que não fosse ser presidente daquela merda de empresa. Que papo é esse agora? Eu tenho que... Como é que funciona essa história? Você faz assim, ó. Estou virando presidente da empresa, mas eu descobri agora que não é isso. Esse não é o meu sonho. O meu sonho é outra coisa. Eu tenho que descobrir. Eu não sei qual é o meu sonho. Eu tenho que descobrir qual é o meu sonho de verdade. O que que você faz? Seja presidente da empresa e ganhe dinheiro até você conseguir descobrir qual é o seu sonho. Aí você sai e vai fazer o seu sonho. Quer admitir que ela foi a melhor coisa que aconteceu nesse Natal? Feche essa sua boca. Feche essa sua boca. Não só no Natal, né, Val? Ele realmente se apaixonou por uma maluca obcecada por Natal em três dias que ele conheceu ela. E ele nem conheceu ela. Ela tava mentindo sobre quem ela era. Então ele pede ajuda pra sua família, já que ele não tem amigo nenhum, pra tentar encontrar a graça. E sem um pingo de dignidade, o Carlinhos faz um grande gesto romântico pra tentar encontrar essa vagabunda. Ele faz campanhas nas redes sociais. Ele distribui panfletos com foto dele. Na moral, podia muito bem colocar essa foto aí no Instagram da GK, cara. Ele dá graça e ele diz que ele quer encontrá-la no Réveillon, na mesma praia em que eles se conheceram. Daí a família do Carlinhos organiza uma puta festa em Copacabana pra encontrar essa psicopata que eles não fazem ideia de quem realmente seja. A graça, mesmo tendo visto toda essa comoção, ainda pretende voltar pra cidade natal dela e seguir com a sua vida. Mas quando ela está prestes a entrar no ônibus, ela se depara com a Lady Sofia do lado de fora. Não me pergunte como ou quando a avó encontrou a graça e nem por que ela não avisou o Carlinhos de onde ela tava. Mas ela tenta convencer a graça a dar mais uma chance pro Carlinhos, mesmo ele tendo humilhado ela por ser pobre. O filme fica tirando sarro do personagem do Defante porque ele passou uma única noite com a graça no Natal e ele ficou obcecado por ela. Mas esse imbecil do Carlinhos não tá muito longe disso não. E o filme trata o Carlinhos como sendo o fofo da história. O maluco expôs o rosto da graça pra toda internet ver e ele é o fofo da história. E aí a galera começa a contagem regressiva pra virada do ano com o Carlinhos do palco chorando completamente miserável. É a coisa mais engraçada do mundo. Daí ele fica andando sem rumo pela praia e infelizmente ele se depara com a graça. Que decidiu dar mais uma chance pra esse casal horroroso que me fez odiar o Natal. Os dois se beijam e eles virem felizes para sempre. E este foi um Natal cheio de graça. Acho que 90% dos problemas desse filme vem do fato de que esses dois não tem nada a ver um com o outro. O personagem da graça é completamente caricato. Eu sei que o nome dela é graça, mas ela não precisa fazer graça o tempo todo. É muito difícil de levar ela a sério. Por isso que é muito difícil de levar a sério esse plot romântico. É quase tão estranho quanto ver alguém se apaixonar por um Lulu da Pomeranha. Dito isso, eu amei o filme. A GK é maravilhosa e por favor me convide pra próxima farofa. É isso aí pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Feliz Natal! Eu vou finalizar esse vídeo com uma perguntinha pra vocês. Por que todo filme brasileiro tem que ser de comédia? E até a próxima com a gente.